Fala aí turma, beleza? Aqui é o Artito com mais vídeo pra vocês. Nesse vídeo, olha só do que a gente vai falar e tem uma surpresinha, tá? Tem uma surpresinha, assiste o vídeo inteiro. Pode ser interessante aí pra vocês, tudo bem? A gente vai falar sobre por que eu vendi a Steel Legend B450. Vou explicar pra vocês, porque vocês possam entender e a gente possa conversar sobre isso aí nos comentários que eu quero a opinião de vocês. Mas antes, eu quero dizer o seguinte, esse vídeo é patrocinado pela World of Warships e esse é um game gratuito aí pra nossa plataforma de PCzão, galera. São mais de 400 tipos de navios aí que você pode tá velejando aí dentro do jogo. E a plataforma tem mais de 44 milhões de jogadores, hein? O jogo é tão cabuloso, tão realista, que ele assim, ele tem efeito climático, chuva, sol e tudo mais aí acontecendo ali em tempo real pra vocês. Vocês também podem fazer personalização dos navios, upgrades e missões aí diversas na hora da jogatina. Tem várias classes de navios no jogo, pessoal. Tem os contra-torpedeiros, tem os encouraçados, tem os cruzadores, tem os porta-aviões. Nesses porta-aviões, vocês vão controlar os aviões direto por ele pra realizar os ataques aéreos. Se você gosta daquele gamezinho de estratégia, esse pode ser o jogo pra você. E você tem um grande arsenal aí de destruição em massa em todos esses navios, cara. Tem torpedo, tem cortina de fumaça, tem todo tipo de coisa pra você poder brilhar na guerra. Além disso, tem várias nacionalidades aí do tipo do navio, né? Não é só de um país. Tem até dois navios brasileiros, galera. Que é o Almirante Abreu e o Juruá, conforme vocês estão vendo aí na telinha agora. Olha como eles se destacam aí no meio do marzinho. Olha esse, esse aí tá sensacional realmente, cara. Gostei muito. Então é isso, pessoal. É um game sensacional, é de graça. O link pra ele vai estar na descrição pra que vocês possam baixar e se divertir gratuitamente. Mas tem mais, hein? Quem se registrar com o link vai estar na descrição e usar ali o código ESTRONDO. Vai estar tudo escrito, sei lá, hein? Vai ganhar o navio de guerra brasileiro Almirante Abreu, com camuflagem permanente da nossa bandeira Ordem Progresso. Mais 20 camuflagens pra ali customizar os seus navios ali com o nosso tema brasileiro. 500 dobrões, 3 dias de conta premium e 1 milhão de créditos pra você poder torrar lá dentro do jogo. Mas é isso aí, pessoal. Se você se interessou pelo jogo, link para download está na descrição. E não esquece de usar aí o código ESTRONDO. Tá tudo por lá. Pessoal, antes de começar isso aqui, eu quero perguntar pra vocês. Eu preciso da resposta de vocês. Por que que vocês gostam tanto dessa placa? É claro que nem todos de vocês, mas você que gosta. Por que que você gosta tanto? É um nome? Lembra League of Legends? O que que é? É um nome? É uma lenda? Will Smith? Hã? O que que acontece? A placa é só bonita? Ou ela tem legend no nome? Aço, aço. A lenda do aço. O que que... Assim, eu queria saber porque, tipo assim, sabe o que acontece? Quando eu comprei o B450M Steel Legend, cara, todo vídeo que eu postava dela dava muita visualização. Eu não entendi aquilo. Sinceramente, eu não entendi. Porque a placa, ela tinha muitos defeitos. Por exemplo, o V-DIN dela, se a gente for falar de suporte de memória, o V-DIN é a tensão do controlador de memória. Que a gente pode colocar. Eu achei que fosse ser corrigido por BIOS. Certo? O máximo, cara, é 1.4V. Ele não deixa você colocar 1.45V. E, francamente, só de olhar aquela placa, eu tenho certeza que ela aguenta 1.45V. Tem tanta placa inferior que aguenta mais tensão na memória. Por que que essa não aguenta? Outra coisa que eu quero tirar o tiratem, daqui a pouco eu vou falar da surpresinha. A M, galera, é o seguinte. A gente está falando por que que eu me disse, Lange. Temos aqui o processador, o VRM, beleza. Tem um slot aqui escrito Ultra M2, para você colocar M2. Tem um slot aqui embaixo, M2 aqui, bem no cantinho. Esse aqui só funciona SSD SATA. SATA, né? SSD SATA. Tipo, M2, porém, com velocidade SATA. SATA, tipo assim. Enquanto esse, funciona NVMe. De boa, 100% de velocidade. Mas você não consegue usar 2 NVMe nessa placa. Não consegue. Tem que ser SATA aqui embaixo. Esse aqui é ligado ao chipset PCI Express B450. O SIM é ligado no processador, nas linhas PCI Express do processador, tudo bem? Então tem essa questão, né? Tipo assim, já há uma limitação aqui embaixo. E por que que eu estou falando disso? Um cara comentou nesse vídeo que a normal, a gente está falando da M, tá? Ó, B450M, foi a que mais vendeu, né? Mas a normal, a TX, o tamanho normal, só B450 sem o M, diz o cara que funciona 2 NVMe. E aí vem a surpresinha. Comprei. Comprei isso aqui. Comprei. Vai chegar semana que vem. Vou produzir conteúdo. Tá? Se eu não gostar, eu vendo ela também. Tudo bem? Comprei essa placa e a gente vai testar essa primeira coisa aqui dos M2. E a outra coisa que eu estou curioso é se ela vai além de 1.4V. Ou se é só uma limitação da Micro ATX. Será que essa Full ATX vai bugar a memória igual essa daqui buga? Porque essa placa com a M 100% atualizada, pessoal do céu, usando o Ryzen 3ª geração, a memória fica louca. A memória não sobe mais 3.600. Algumas pessoas conseguiram 3.466, alguma coisa assim. Mas no geral, 3.200 ali é o que fica estável. Acima disso é chato. Com a BIOS mais nova. Entendeu? Então, tipo assim, essa placa, do meu ponto de vista, ela tem tanto bugzinho. E eu já vi na internet que se você usar um 3.900, 5.900, dá trota aqui nos VRM. Ou seja, eles não são suficientes para alimentar um processador parrudo. Sabe? Mas ainda estou curioso para saber se a Donas Rock fez um bom trabalho aqui na ATX. Então, comprei a placa. Tá? Está vindo. Tudo bem? Eu vou dizer para vocês se é boa também ou não. Sabe por que eu estou falando isso? Tipo, uma MSI equivalente, uma ASUS equivalente, uma AORUS gigabyte equivalente, já não tem esse bug de memória. Já começa por aí. Algumas dessas placas-mães suportam 3.900, 5.900. Então, assim, eu juro para vocês, pessoal, eu queria muito saber qual é a tara. Tipo assim, não estou falando que a placa-mãe é ruim, mas se você não souber usar e não souber combinar as peças que você vai montar com ela, você vai ter dor de cabeça, velho. Tipo, você vai comprar um Ryzen 3000, ó a dica, ó, Ryzen 3000. E você quer manter a deusa atualizada para ter mais desempenho e tudo mais? O máximo aqui, ó, eu não vou colocar 2x8, mas eu vou colocar aqui, ó, 3.200 MHz de memória. Já no Ryzen 5000, você pode colocar até 4.000, mas não é garantido que vai subir, né? Tem um vídeo anterior que eu falo sobre isso, mas até uns 3.600 vai. Então, eu vou até tirar esse 4.000 para não confundir a tropa. E vamos lá, ó. 3.600. Tudo isso aqui porque a placa não quer mais subir com Bios mais nova no Ryzen 3ª geração. Motivo eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Teve gente que dizendo que fazer o downgrade de Bios para uma versão mais antiga voltaria a funcionar, mas não quero incentivar isso aí a ninguém. Só entender que você vai montar um kit numa Steel Legend, cara. Coisas cruciais que você tem que saber. Ó, vamos lá, pessoal. Presta atenção aqui comigo. Tito, o que você está falando é merda, eu não quero saber o que você está falando, eu vou comprar Steel Legend de qualquer maneira. Brother, fica à vontade. Mas, por favor, na hora que você for comprar, se você estiver usando o Ryzen 3000, na realidade, ó, até o 1 ou o 2, ó, qualquer um desses aqui que você colocar, lembrando que o 2.700X vai fritar essa placa-mãe, não coloque nela, tá? Qualquer um desses aqui que você colocar, cara, coloca a memória de 3.200 MHz, por favor, para você não ter dor de cabeça, tá bom? É, Ryzen 5000, coloca aqui, cara, 3.600 MHz. Vocês viram que eu dei um espaço aqui? Ou, já tem uma semana que todo dia alguém me pergunta, Ryzen 4000, aqueles do AliExpress com final G e pá, pá, pá. Não. Tá bom? Ryzen, aquele lá, 4350G, essa turma aqui, tá bom? É só em qualquer marca de fabricante, tá? A520, B550, X570, via de regra. Se alguém colocou esse suporte para esse outro processador, em outra placa, mais antiga, fez ali por conta na loucura. mano, mas o padrão é que esses Ryzen pegue apenas nessas placas, tá bom? Todo dia alguém me pergunta, Tito, eu quero comprar um 4350G, eu quero pôr na Stilege, vai rolar? Não. Só se for B550, tudo bem? A B550 Stilege, eu não sei quando eu vou ter acesso, a gente vai bem devagar aqui no canal, não dá para ficar gastando dinheiro jogando fora também, tipo assim, não tem como, tá? Mas eu comprei a TX. E a TX, turma, a gente vai descobrir mais coisas sobre ela. E continuando aqui, isso aqui, ó, B450 M, tá? Outro fato importante, você vai usar dois M2, um M2 tem que ser SATA, um M2 tem que ser SATA, tá? E o outro M2 tem que ser NVMe, pode ser NVMe, tudo bem? Mas faz assim, põe, sei lá, um 120, 240 SATA para Windows e programas, e põe um NVMe maior usão para jogos, de boa. Não vai limitar a largura de banda de PC Express, vai continuar 16X sem problema, em processadores que não sejam APU, tipo, não é 3,400G, não é 3,200G, não é 2, entendeu? Tipo, 3,500, 3,600, etc, vai ficar em 16X de boa, tá? Mas é isso aí, galera, a surpresinha está aí, a sorte está lançada, espero que a placa seja boa, espero que vocês gostem dos vídeos que estão por vir, com a B450 ATX Steel Legend, vamos ver se ela resolveu, se ela é melhor, nesses defeitos que a outra tem, nessa questão, se vai bugar a memória, se passa de 1.4, se os dois SSDs a gente pode colocar em VME, se eu colocar em VME, a placa de vídeo vai ficar em 8X, a gente vai descobrir tudo isso daí, com o Ryzen 3500X, que eu tinha usado na anterior, tá bom? É isso pessoal, digam nos comentários aí, um debate bem gostoso, saudável, sobre o que vocês acharam, e aguardem que vai ter vídeo aí, da meninona, grandona ATX, tá bom? Um grande abraço, e até uma próxima.